Esse vídeo é um dos vídeos mais importantes do ano, e justamente por isso eu deixei para que fosse o primeiro vídeo de 2021. Nessa viagem, eu e meus amigos nos juntamos para ir para a Carolina do Norte. A gente vai fazer várias coisas como esquiar, andar de snowboard, ver neve pela primeira vez, alguns deles. A gente vai curtir o frio, ficar sem internet, ficar sem celular e aproveitar 5 dias fora do mundo, praticamente. Mas tem algo extremamente importante nessa viagem, e posso dizer que é o principal. Uma amiga minha, ela está indo, e nas últimas semanas eu acabei me apaixonando por ela. E essa viagem é especial, porque eu vou pedir ela em namoro. Mas antes, a gente acabou de chegar na Carolina do Norte, já estamos sem internet praticamente, e a gente está um pouquinho perdido. Deixa eu mostrar para vocês a realidade. Chegamos aqui no início da montanha. Para onde que é o nosso hotel? O chalé? Lá para cima? Para lá? Tem que subir aqui, ir lá para trás, ir lá para trás, ir lá para trás, até chegar lá atrás. A viagem bruta assim, deu umas 8 horas e 40 minutos de carro com as paradas e tudo mais. E a gente está aqui morrendo de frio. Saímos de Orlando com essas roupas e chegamos aqui com, sei lá, 5 graus. E esse boné aqui, acabei de comprar no Walmart, só porque o pessoal está acelerando, a gente vai dar uma demorada. Foi 8 dólares esse bonézinho, e agora eu estou bem em estilo do lugar, né? Assim, olha só, esse boné, eu estou parecendo que eu sou aqueles aventureiros, é... Qual o nome daquelas pessoas que fazem escoteiro? Igual um escoteiro esse boné, ele é perfeito para a situação. E... Ah, velho, parou um carro atrás da gente, vamos entrar. Vamos entrar, deu ruim, deu ruim. É assalto. Você está ligado que aqui é a cidade de sequestro, né? É, mano. Mano, um sequestro aqui ninguém te acha depois, já era? Ninguém te conhece também. Ai! Mano, ele só te põe num chalé desse aí, escondido no meio da... Da montanha, já era, filhão, já era. Parece muito filme de terror? Parece. É muito filme de terror isso aqui. A gente está perdido, velho. A gente está perdido do pessoal. A gente saiu com 3 carros e só chegou a gente. E não tem sinal de celular. Nada, nada, nada. Não tem sinal. Alguém está ligando? Era lá, só que já caiu a ligação. Está previsto para ter nevasca hoje. Não, o cara, ele quer ver neve, mano. Nossa, o que já falou isso? Olha só. Está previsto para poder nevar hoje a partir das 10 da noite. E aí, amanhã também. O dia todo nevando, 90%. E no meio dessa discussão toda... Olha o que os moleques decidiram fazer. Eles vieram numa loja de penhores. Para ver o quê? Tem uma coisa boa? É iPhone? iPhone. Ih, estou precisando aqui. Nintendo? Caraca, saudades de Nintendo. Papo 10. Rapaziada, doa para mim um iPhone. Nossa, velho. Bota... Que isso, mano? É efeito para quando eu botar na câmera, eu boto um vídeo, mano. Aí começa a gravar e tudo que a pessoa fala aparece como legenda. Ah, tá. Entendi, entendi. Atualização, atualização. Eu quero um desse. É sério. Isso aqui, mano. É muito irado. Eu só não tenho o disco, mas eu acho isso aqui muito irado. Vamos ver o preço. É de graça. Não tem preço. Tem nada de interessante para poder comprar. Vamos ver atualizações da nossa viagem. Atualizações da nossa viagem 2.0. Então, tá perigoso. O bagulho tá tenso. Sério? A tia falou que se a gente for por outra rota, a gente vai se perder, filho. E agora? A gente vai ter que voltar tudo e ir para onde ela tá? Talvez, talvez. Mais uma horinha. O papo é subir andando essa montanha, tá louco? Andando dá três horas. Andando dá três horas? Três horas andando. Vamos de carrinho, então. Foram momentos preocupantes, porque a gente não sabia onde a gente estava, um pouquinho perdido, sem Wi-Fi, sem internet. Mas todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E os meus amigos puderam ver neve pela primeira vez. A neve, o dobro! Volta! Volta! Não dá! Volta! 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 Olha o meu corpo lenço! Ele é neve! Caraca! Oh, Jesus! Meu Deus! Tá louco? Minha perra, minha perra! Meu Deus! Meu Deus! Minha perra! Vai, vai! Calma aí! Uma coisa, uma coisa! Eu acho que todo mundo tinha jogado no El pela primeira vez! Primeira vez! Mano, como você tá se sentindo encostando na neve o El? Polícia! 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 Essa neve parecia até o gelo do meu freezer! Sacanagem! É humilde, é humilde, é humilde! Caraca! Tem embaixo? E em cima! É lá embaixo, é muito legal! É o... Isso que deixa eu desejar, né? É o canto de vocês! O solto é onde acontece o barulho macabro, gente! É, é, no solto é filme de terror! Toma! Carpetinho? Mano, tinha uns negócios de futuro ali, mas... Eita! Eita! Eeeeee! É, 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 é... É, é! Caraca! É! É isso, caraca! Uau! 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 O time! O time! O que tem ali de tudo ali? O time! É futebol americano! Que isso papai Olha só Tem em cima também? Olha o cara trouxe o Playstation 5 Meu Deus E saindo aqui do nosso quarto Olha só essa vista velho Olha isso Tem uma jacuzzi aqui pra gente poder entrar Quentinha, quentinha E aqui ó, uma fogueira Pra gente poder ficar De noite, sei lá, de tarde Mano, que bagulho surreal Que bagulho surreal, na moral Fala galera, sejam bem-vindos ao meu vlog de Boston A gente tá aqui Ai caramba A gente tá aqui pra poder conhecer um pouquinho mais Sobre a neve, pessoal Mata Manolo, mata Manolo Nossa moleque Primeira vez tentando ter Seja esquivando Tá rápido hein Nossa, nossa Caraca Vai Liza, tira a foto Vai modelo Ah louco Não, não jogue em mim Que gata E entre aqui e tá rolando uma briga de neve Olha isso Tá parecendo aqueles vídeos de um gato indo pra um lado e voltando um rato e indo um gato Calma, calma Deixa eu explicar pra vocês um pouquinho o que vai acontecer agora Eu já tô com um anel no meu dedo Mas eu só quero explicar pra vocês O que tava acontecendo no momento Na quinta-feira a gente chegou A gente dormiu E na sexta, assim que a gente acordou Tava tudo branco Nevou a noite inteira E não tinha como a gente sair de carro Então a gente foi obrigado a ficar a sexta-feira inteira Dentro de casa E eu não tinha um horário Ou um momento específico Que eu já tinha planejado Pra pedir a Liza em namoro E aquela foi a oportunidade perfeita Logo cedo Era dez da manhã Todo mundo desceu Tinha um riacho Embaixo da casa Então o pessoal desceu Eu fiquei lá em cima Com mais dois amigos Tirando foto E na hora Eu vi Todo mundo lá embaixo Perto do riacho Eu falei Cara Esse é o momento perfeito Pra eu poder pedir ela em namoro Corri pra dentro da casa Coloquei o anel dentro do meu bolso Confesso que eu tava um pouco ansioso Nervoso Mas Deu certo Deu certo Ah não O Lourenço não tirou foto assim comigo Cai 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 Lourenço, eu quero uma foto aí depois, hein, mano Aqui Marca pra baixo Quem que tá tirando? É ele, né? É o Yuki É o Yuki Eu tô nervoso, mano Eu tô nervoso por ele, velho Ai, que bonito Vai 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 Uuuuuh Eeeeee Caramba Uh Uuuuh Meu Deus Ajoelha 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 Agora pode Agora pode beijar ainda Beijinho Beijinho, beijinho, beijinho Beijinho, beijinho Beijinho Aeeeee Caraca Aí, Sal, não deixa cair, pelo amor de Deus Pelo amor de Deus, que aqui é branco, velho Ih, tá tremendo, tá tremendo Não, cara, tremendo Mano, os dois estão tremendo Não é frio, tá? Não é frio, é emoção Não é frio, rapaziada Não é frio Não é frio Tá bom, já acabou Tô tremendo real Tá namorando Tá namorando Tá namorando Tá namorando Eu tô nervoso até agora Minha perra tá tremendo Eu tô nervoso Eu percebo que tá acabando Vamos fazer assim Eu cuido de você Você cuidar de mim Não desisto de você E nem você de mim Vamos até o fim Ô, Lorenzo, cadê a sua? O que vocês pedem? É Vai, Láida, vai Vai, Láida, vai Tá tremendo? Vai, tá chata aí Lorenzo, vai, repita comigo Lorenzo Ah, que lindo, gente Sérgio é o verdadeiro matador de onça Diga, Lorenzo Qual a sua reação, mano? O que você achou sobre isso? Tô tremendo Para aí, velho Para aí, velho Continua Agora tem que acostumar com o anel no dedo Resuma tudo isso com uma palavra Amor Uau É a Tumblr Graça Graça Descreva esse momento, Láida Pra você Eu já sabia Não, mano Sim Caramba Caramba, deixa o pertinho Ainda bem que a unha tá feita, hein Sei também Ei, Láida, descreva Láida, descreva esse momento com uma palavra É... Não tem nada pra dizer Tô sem palavras Mas você diz várias coisas Cara, gente, eu tenho negócio É Já era, papai Tá feito, hein Tá namorando, irmão Perdemos o guerreiro Ou ganhamos, né Cadê o time dos casais? Tem mais um pedido? Eu não tenho Eu